Bom dia! Já chegou aí Camila, Ana Clara, Milena, Amanda. Clarinha Cris, bom dia, Benjamin, Vitória, Oi tia, tudo bem? Cecília, Daniel Carlos, Amanda, pela galerinha chegando. Soraya, Soraya. Oi tia, Daniel Carlos, tudo bem? Sim tia. Vamos se organizando aí em português. Olha Cris, olha isso, cresce cabelo pra todo lado, olha isso. Eu não consigo, não vem, olha que sempre fica. Tá em fase de crescimento. Ei Isabela, com carinha de sono ainda, Isabela. Eu tenho. Vocês já tiveram inglês hoje, né? Ei. E aí Amanda, com essa carinha de sono também. Galera se arrumando, se ajeitando. Bom dia, Margotum. Bom dia, Margotum. Vamos lá. Eu quero fazer o meu dedinho. Hum? O meu dedinho encosta no meu punho. Ah, nossa. Igual elástico. Menina elástico. Vamos lá, galera, se ajeitando. Então aí, em português, na página 36, Tia Patrícia vai explicar também a atividade da Ons Book, tá? Que eu coloquei lá, atividade xerografada. Laurinha, bom dia, Laurinha. Deixa eu dar o horário aí, falta ainda um minutinho, enquanto a galera vai chegando. Vocês vão se ajeitando aí. A irmãzinha de Milena, gente, não aguento. Téu, bom dia, Téu. Clarinha Gris. Oi, Tia. Bom dia, Tátima, Tia. 36. Tia Patrícia, você conhece uma pessoa que consegue fazer isso daqui, ó? Eu e minha fria. O que você siga? Eu posso fazer isso. Ei, Ana Clara, bom dia. Bom dia. Vamos lá, galera. Bom dia a todos, né? Quem participa aqui vai participar. Bom dia, Rafinha. Chegando aí agora. E a página? Lá no Alunos Book, Tia Patrícia colocou uma atividade xerografada. Eu vou compartilhar com vocês. Lá da página... 26 e 27. Lembra do que você falou? Peguem aí. Marília. Oi, Tia Patrícia. Oi, Tia Patrícia. Pelo celular, porque a internet de casa não está funcionando de jeito nenhum. Ok. Patrícia, não entendi que página. Bom dia, eu tô na página 26 e 27. Lembra do que a Tia Patrícia falou? Vamos pular aqui que depois eu vou voltar. Eu vou preparar a atividade xerografada. Vou colocar lá no Alunos Book. Uma legenda literária. Só que aqui... Tia Patrícia fez a adaptação. Não vai ser exatamente como aqui. Só tô falando porque a atividade que vocês irão fazer, tá? A sugestão do livro, mas com adaptação. Aqui era pra eu mandar uma ilustração, né? Uma paisagem, qualquer coisa desse tipo. E vocês ainda fazer com uma fotografia. Não há necessidade de dois. Então, eu fiz só pra uma. Pra uma atividade. E aí, eu vou compartilhar com vocês. Bom dia, Caio. Becker, chegando agora. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês já estão lá na Alunos Book. Quem entrou pra fazer a atividade. Já viu que tem uma atividade lá em anexo. Essa atividade xerografada. Pra imprimir, fazer, tirar foto e mandar pra Tia Patrícia. Só que vai surgir o problema. Tia, eu não tenho impressora. Ou a tinta da minha impressora acabou. Não tem como comprar. Não tem como eu ir pra papelaria. Por causa do isolamento social. Que nós estamos evitando aglomerações. Não tem problema. Você vai, então, escrever no seu caderno de língua portuguesa. Tá bom? Quem tem a oportunidade, vai imprimir. Vai responder a atividade e colar no caderno. Quem não tem, vai fazer no caderno. Colar a fotografia no caderno e escrever embaixo. Olha aqui como que vai ser. A atividade que está lá na Alunos Book é essa daqui. Vocês estão vendo? Quem já entrou lá e viu. Quem não entrou ainda, que a mamãe não falou, né? Vocês já podem falar. Mãe, pai, né? O responsável aí que fica com essa parte aí. Tem uma atividade em anexo lá no Alunos Book de língua portuguesa. Ó. Vocês vão colocar o nomezinho de vocês. que está aqui, ó. Que é a do livro 2, páginas 26 e 27. Como que a Patrícia colocou? Vocês vão colocar uma foto aqui que vocês gostem muito. Cada um, né? Gosta muito, tá? Que você já tem em casa. Vocês vão observar bem essa foto. Pensar nessa imagem. O que essa imagem te faz sentir. Do que você lembra nessa imagem quando você observa. Faz pensar em alguém especial que está nessa foto. Que tem tempo que você não vê. Ou é da sua família. Uma foto sua que você goste muito. E você vai observá-la. E você vai nessas linhas aqui fazer uma legenda para ela, né? Assim que vocês fazem. Quando põe lá nas redes sociais uma foto. Embaixo coloca a legenda. Essa foto foi tirada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, é um textinho da legenda literária. Então, uma foto que você tenha, já que você goste muito. Vocês vão colar aqui. E aqui embaixo vocês vão escrever uma legenda para essa foto. O que você escolheu. Quem está nessa foto. O que te faz sentir. O que faz lembrar dessa foto. Tem alguém especial. O lugar é especial. Você vai escrever aqui. Uma legenda para a foto. Tá bom? Então, essa atividade está lá no Alunos Book. Em anexo. Igual que a Tia Patrícia falou. Tia, eu posso imprimir. Então, você vai imprimir. Colar a foto. Escrever. Colar lá no caderno de língua portuguesa. Tirar uma foto. E mandar para o WhatsApp da Tia Patrícia. Que é uma tarefa de casa. Tá? E vocês sabem o que? As tarefinhas de casa. Depois, lá na frente, nós vamos transformar em atividades avaliativas. Tá bom? Vai valer nós. Tia. Tia. Eu não tenho impressora. Minha impressora quebrou. Ou estou sem tinta. Não posso sair para comprar. Não está saindo. Então, vocês vão pegar lá no caderno e vão escrever isso. Tudo que está aqui. Atividade de língua portuguesa. Legenda literária. Livro 2. Do jeitinho que está aqui. Aí, lá no caderno ainda, vocês vão pular a foto. Embaixo, na linha do caderno, nas linhas, vocês vão escrever a legenda. Isso, para quem não tem oportunidade, não terá oportunidade de imprimir essa atividade. Tá? Mas, se tem como imprimir, vai imprimir, fazer e pular no caderno. Só vai fazer no caderno diretamente quem não tiver a oportunidade, não é? Não poderá imprimir. Combinado? É só ir lá no Alunos Book que já está lá. Ok? Oi, tia. Tia. Ó. Mas, eu não tenho o seu número de WhatsApp para eu te mandar. Camila, eu te mando o número do WhatsApp da tia Patrícia. Você manda? Não vai ter como eu fazer. Ô, tia, você tem o número da minha mãe? Ô, tia. Ah, eu nem precisava. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia Patrícia. Ô, tia Patrícia. Ô, tia Patrícia. Ah, então não pode ser, porque a minha celular não está carrega. Não é para falar agora as coisas, gente. Primeiro, vocês têm que falar em casa. Não é que vocês têm que me perguntar aqui agora. Ô, tia Patrícia. Ô, tia Patrícia. Se eu mandar para a tia Carla, eu tenho o telefone dela. Ela manda para você? Quem está falando? O David Rui. É que minha câmera está desligada porque eu estou com medo. Mas lá no grupo de pais, tem meu número lá. No grupo de pais, só perguntar as mães lá. Os pais não têm um grupo no WhatsApp? É só perguntar lá. Por que que eu mando para você o nome da tia Patrícia? Depois eu coloco lá. Então, vamos lá. Deu para entender? Ok, pessoal. Deu para entender a atividade? Deu, né? Então, vamos agora a página 36. Aí, vocês vão me entregar essa atividade? Próxima aula de português vai ser quando? Lá do Alunos Book. Deixa a Patrícia olhar aqui. Eu acho que lá no Alunos Book eu não coloquei a data, mas eu vou falar aqui com vocês agora. Deixa eu só olhar aqui no meu calendário. Deixa eu ver. Quarto ano de aula amanhã de português no Alunos Book. E, ah, vocês podem me entregar até sexta-feira. Sexta-feira. Mas se fizer hoje, já pode mandar. Tia, eu vou fazer amanhã. Ficou pronta. Já pode mandar. É de hoje até sexta-feira. Combinado? Fala com a mamãe lá. Mãe tia Patrícia explicou a atividade. Eu vou ter que colar. Olha a atividade lá do livro. Sugestão do livro. Página 26 e 27. Vou ter que colar uma foto aqui que eu gosto muito. Então você vai escolher. E fazer uma legenda sobre essa foto. Escrever sobre essa foto. Porque ela é importante para você. Aonde que foi tirada. Quem são as pessoas que estão com você. O lugar. Por que essa foto é especial. Tá bom? Vocês vão escrever uma legenda para essa foto. Tá? E vocês vão me entregar até sexta-feira. Tá. Então vocês já tem de hoje. O último dia para entregar será sexta-feira. Combinado? E caprichem, hein? A Patrícia está anotando tudinho aí, tá? Então vamos lá. Tá. Aqui, né? Que a Tia Patrícia já explicou. A atividade vai ser lá, xerografada. Aqui nós já trabalhamos. Aqui esse textinho de ontem, né? Tão legal. Frio na barriga. Nós aprendemos umas expressões. Ficou tudo corrigidinho aqui? Esse último aqui. Número 7. O texto que frio na barriga é literário, não verbal ou informativo? Informativo. A gente fez esse. B. Esse texto poderia ser publicado em um jornal ou em? Site. Revista. Site e revista. Isso. Site e revista. Tem duas respostas aqui, hein? Por que o título do texto é que frio na barriga? Por que será, hein? Por que? As sensações de quando estamos em um brinquedo radical faz-nos ter frio na barriga. Ah, muito bem, Margoto. Essa sensação, né? A insegurança em relação a alguma coisa. Igual no texto aí foi em relação aos brinquedos radicals, né? Mas esse friozinho na barriga também dá em outras situações também. Alguma outra coisa, não é? Isso. Quem mais escreveu aí? Porque o título do texto é que frio na barriga significa sentir medo ou insegurança a alguma coisa. Fale. Isso. Eu botei assim. Cada vez que eu estou me acostumada para dar um brinquedo, daquele friozinho na barriga, eu botei ansiedade. Isso. Ansiedade, insegurança, não é? Ótimo. Aquilo que vocês colocaram no texto, mas pode ser de qualquer coisa, tá? Fala, Bec. Por quê? Eu botei mais ou menos assim, porque as sensações que sentimos como frio na barriga. Uhum. Sensação. Mas você pode colocar em sensação de insegurança, tá? Da sensação do medo, da insegurança. Só complementar. Que sensação é essa, não é? Esse friozinho. É essa sensação do medo, da insegurança. Ok? Escreveram aí? Ou complementaram? Sim. Uhum. O texto que frio na barriga apresenta várias informações sobre o funcionamento do corpo humano, né? Fala lá da visão, daquela parte lá, né? Do ouvido, que fala que fica totalmente os onzos do aparelho vestibular. Então, do sangue, né? Da corrente sanguínea. Normalmente, os textos ou artigos de divulgação científica apresentam explicações científicas, comprovadas, estudadas, não é nada da imaginação, não. São comprovadas cientificamente, estudadas. E resultados de pesquisas sobre fatos e funcionamento das coisas. Então, por isso que esse texto aqui é do gênero artigo. Veja bem que bem diferente daquele texto que nós vimos lá do gato e do rato, lembra? Daquele conto, né? Que é um conto lá da cultura africana. E aí nós vemos que como tem coisas da imaginação naquele texto, tipo de texto, o conto. Já esse aqui é um artigo, um artigo científico, que o que está escrito aqui foi elaborado, os conceitos, através de muita pesquisa, tá? Olha, aqui também está envolvendo algumas partes do corpo humano. Então, não é brincadeira, não é um texto de imaginação, tá? São coisas que estão escritas aqui, comprovadas cientificamente, é de verdade, tá? E aí, então, nós vamos aqui para a página 36. Vamos colocar a data na página 36, 23 do 6. Todo mundo colocando a data. Ali no cantinho, 23 do 6. Colocaram a data. Outro texto, novas ideias. Aqui ainda o texto está falando de medo. A gente já vê pelo título do poema, não é? Olha, aqui nós temos um texto, olha, pela estrutura nós vemos que é um poema. Tem versos, né, que é cada linha do poema. Tem estrofes, que é um conjunto de versos. Então, a Tia Patrícia vai perguntar, quantos versos tem esse poema? Quantos versos? Quatro, quatro. Olha bem a minha pergunta, Tia Patrícia. Ah, verso, calma aí. Verso é cada linha do poema. 16. Quantos versos tem aqui? 16. Isso, escreve aqui no cantinho, ó. Uma informação, 16 versos. Aqui onde a Patrícia está colocando as setinhas, vocês podem escrever, ó. Esse poema tem 16 versos. Quantas estrofes? Quatro. Isso. O que é estrofe? É o conjunto de linhas, de versos. Então, esse poema tem 16 versos e quatro estrofes. Colocaram essa informação aí no cantinho? É legal a gente colocar. Porque às vezes confunde linha, estrofe, que mesmo. Então, sempre você escrevendo, você vai aí memorizando as informações. Ok? É mais uma informação, uma curiosidade, né? Que a gente tem que sempre ir além, não é? Então, vamos lá. Outro texto, novas ideias. Sem ler o texto aqui, nós vamos observar a gravura. O que essa gravura está querendo dizer aqui, hein? O menininho aqui, olha a expressão do rosto dela. E no pensamento, ela está abraçando uma pessoa, um adulto, que pelo jeito é o pai dela, não é? E aqui ela está tendo esse pensamento por quê, gente? Olha aqui embaixo, o que é que tem aqui? Ela está com medo. Ela está com medo, ela está com medo, né? Ela está com medo. Esses tentáculos aí, essa onapéia aí, crack, né? Um barulho. Então, o texto vai falar do medo. O que podemos fazer quando sentimos medo? Essa sensação também foi tratada em textos literários. Ah, como nós vimos lá os medos, né? Daqueles brinquedos radicais no parte de versões. Também, o medo pode ser tratado em outros gêneros. Olha aqui, o gênero poema, né? Poesia aqui, olha. O que podemos fazer quando sentimos medo? O que a pequenininha do texto fazia? Fez quando sentiu medo? Pode olhar na gravura aqui, olha. Ela pensou em coisas felizes que deixavam ela sem medo. Pensar em coisas boas, não é? Para aquela sensação do medo passar. Muito bem. Então, vamos ver aqui, olha. O que o texto sugere, olha. Medo. Alguma coisa te dá medo? Asobio, ruído, um arranhão? Uma sombra, uma nuvem se transforma em aberração? Nessa hora, um abraço forte, um carinho e proteção. Fortalece o nosso ânimo e acaba a sensação. O medo tem um poder incrível de fazer transformação. Qualquer coisinha boba aperta logo o coração. Muitas coisas nem existem. E não se esqueça disso, não. Quem cria todos esses medos é a nossa... Imaginação. Quem escreveu esse poema? Baixa aí um pouquinho. Quem escreveu esse poema? Minha Xavier. Minha Xavier. Minha Xavier. Minha Xavier. Então, vejam bem, pessoal. Pergunta. A primeira estrofe são perguntas. Alguma coisa te dá medo? Um assobio que apareceu assim do nada. Escutei um assobio. Um ruído estranho. Um arranhão, uma sombra assim que passa, uma nuvem. E aí, então, a gente vê que no poema aqui, a ilustração faz jus a esse segundo estrofe aqui, ó. Nessa hora um abraço forte. Por isso da ilustração aqui, ó. Um carinho e proteção. Você se sente protegida. E acaba essa sensação do medo. Você se sente segura num abraço igual que a menininha tá ali, né? Enfrentar o medo aqui no texto sugere que se busca um abraço, um carinho, não é? E que medo, aqui está falando, que medo é fruto da nossa imaginação. E se a gente deixar, olha, a gente imagina cada coisa de uma sombra que passou aqui, assim, talvez o galho de uma árvore, alguma coisa. Nossa, a gente já imagina qualquer coisa que tem ali. Um monstro, um fantasma. Não é assim, gente? Porque, às vezes, até hoje, assim, eu tenho esse medo, assim, essa sensação. Então, quer dizer... Eu também. Então, um carinho... Não dá essa sensação mesmo? Principalmente se você está sozinho, assim. E aí, se você está com a pessoa, você busca um abraço, você busca conversar, você busca um aconchego, não é? Então, o poema tratar também... Ô, tia! Ô, tia! É... Quase alguns dias aí, quando eu fico sozinho, eu fico olhando pra tudo, porque eu fico com essa sensação. Fico olhando pra tudo. O vento só fica se mexendo, fica... Qualquer sobrinha que eu vejo ali, eu já acho que é alguma coisa. Aí, a imaginação vai longe, né? Imaginando o que que é, né? Mas, Padrícia, quando meu irmão não dorme... Se quando meu irmão não dorme aqui, né? Porque ele dorme no mesmo quarto que eu. Aí, eu já fico mais tranquilo quando ele dorme lá. Só que quando ele dorme na casa de um amigo, tudo que dá um ventinho, eu faço assim, ó. Aí, eu fico assim. Aí, eu fico... Eu também... Eu também fico assim. Aí, depois eu percebo que não é nada, eu fico tranquila e faço assim. Olha a imaginação. Por isso que fala aqui, ó... Quem queria... Olha aqui os dois últimos versos do texto. Quem cria todos esses medos? É a nossa imaginação. Aqui nessa ilustração, quem está com medo? Uma criança, não é? Olha aqui o rostinho dela, não é? Ó... O que que ela tá fazendo aqui pra esse medo ir embora? Eu tô falando em coisas boas, positivas. Ó... O que que ela tá pensando aqui? Pensando em coisas boas. Ó... O que que é essa coisa boa que ela está pensando aqui? Ela tá pensando em abraçando o pai. Ó... Que fala aqui na segunda estrofe, não é? Ó... Nessa hora um abraço forte, um carinho e proteção fortalece o nosso ânimo e acaba a sensação. Ó... Bem bonitinho, né? Ó... Ela pensou nesse abraço, nesse momento de proteção, né? Ó... Ela se sentiu segura que o medo vai embora. Fala, Sofia. Às vezes, algumas horas, algumas coisas, mas muitas coisas estranhas, tipo, bichos não existem. Aí eu olho com nada, olho com o outro, aí eu vejo que não tem nada e eu fico relaxada. Sim. Aí você pensa em outras coisas, não é? É, busca proteção de uma pessoa. Boa! Hum... É o que, Arthur? Eu... Você tem medo, Arthur? Parece que o Arthur também. Hein, Arthur? Você tem medo de alguma coisa? Tem, Arthur? Sim. Sim, eu tenho. De quê? Igual aqui do texto, essas sensações... Não é? Ah, tô... Microfone... Desligou. É... Eu acho que, assim, quase todo mundo, né? Todo mundo tem... Ô, tia... Ô, tia... Ô, tia... Eu tenho uma coisa que eu não gosto de nada. Sensação do medo mesmo, né? Ô, tia... Essa sensação que eu tenho é mais diferente do que os outros. Porque eu não fico relaxada quando eu acho que é nada. Porque eu fico pensando até o limite, né? Ô, tia... Ô, tia... Mas aí, às vezes... Eu não consigo dormir sem minha irmã. Uma vez, quando eu fiquei sem minha irmã aqui, ela foi dormindo na casa da amiga, Eu pedi pro meu pai ficar dormindo comigo. Aham... Tia... É tudo fruto da imaginação. Mas o medo... Sentir medo, às vezes, é bom, tá? Às vezes, o medo do perigo. Fala, Davi Rui. É... De manhã... De manhã eu falo bem assim... Ah, eu vou assistir esse vídeo de terror. Provavelmente eu não lembre depois. Aí, a tarde inteira eu não lembro. Quando chega a hora de dormir que eu vou lembrar do vídeo. Que relaxa, né? Tem um silêncio... É verdade! 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 Ô, tia! Ô, tia! Uma vez... O medo mais provável. Eu assisti um filme de terror também. Aí, quando eu fui dormir, eu lembrei daquele filme. Eu acordei desesperado. Gratando... Falando pro meu pai, falando um monte de coisa. Viu? Ó... É... O medo que todo mundo já tem. É... Escuidão e barulhos da noite. Você acha que tem alguém no quarto, assim, de nós? Ô, tia! Vitória... Vitória, fala... Ô, tia! Isso que a Vitória... Isso que a Vitória falou realmente acontece comigo. Porque os meus gatos ficam arranhando a porta a noite inteira. Daí faz parte de ter que ter alguma coisa. Ô, tia! A minha cachorra fica latindo, fazendo um monte de barulho lá na varanda. Ô, tia! Que de noite eu acho que é alguma coisa. Ô, tia! Às vezes a bicha até chora. Oi... É... Teve uma vez que eu tava doente, aí eu fui dormir no quarto dos meus pais, aí, eu não sei porquê, mas eu acordei de madrugada e tinha uma boneca da minha irmã, do meu lado. Aí tomou um susto. Provavelmente a sua irmã deve ter colocado lá. Oi, tia. Anabelle, Juliana, Anabelle. Eu amo boneca, só que desde que eu assisti o filme do Chucky, até eu morro de medo de dormir no meu quarto, que é rodeado de boneca. Então vamos lá agora. Oi, tia, o meu irmão fica chamando a minha boneca, é de Anabelle. Vixe, aquela do filme de terror, né? Aham. Ah, mas também Anabelle não dá medo de ninguém. Dá. Ah, Maria? Assim, você acaba daquele bicho que eu morro de medo. Ah, o cara é meio assim, né? Fale, Gasmin. Ô, tia, eu tô até aqui. Eu tô fazendo muito agora. Fale, Gasmin. Fale, Gasmin. Tia, às vezes eu acho que tem alguém perto de mim, mas quando eu viro não tem ninguém. Aí eu fico com medo e fico pensando, ai meu Deus, será que é o quê? É a sensação do medo, né? Que a gente tem que... E, Patrícia, toda noite eu olho embaixo da cama. Vamos lá. Sério? Por quê? Em um poema, quando palavras terminam com sons parecidos, dizemos que elas rimam. Então, nós vimos aí, aqui nós estamos falando da estrutura do poema, né? Nós vimos nesse daí as estrofes, os versos. E o poema também, geralmente, não necessariamente precisa de rima, né? Mas uma maioria aí a gente vê que tem. Quando esses sons dos versos, né? Principalmente no final do verso ali, rima com o final do outro verso. Nós chamamos de rima. Então, nesse poema aqui, do medo, vocês vão marcar o X nas palavras que rimam com arranhão. Rima, né? Geralmente a última sílaba que rima. Então, vamos aqui. Eu vou abrir a rima com ânimo. Arranhão. Eu sei como descobrir, é só as palavras que terminam com ânimo. Então, arranhão rima com ânimo. Não. Arranhão rima com incrível. Não. Arranhão proteção. Sim. Sim. Rima. Arranhão transformação. Rima. Sim. Então, ó. Finalizou em ân, pra rimar, a gente olha a última sílaba, não é? E aí, ó. Ân, proteção, ân, transformação, ân. Ó, ânimo incrível, nada a ver, não rimou. Não rimou nada, não é? Porque não tem a terminação ân, ó. Ó, então, as palavrinhas que rimam com arranhão são proteção, transformação. Marcaram, ó. Marcaram o X? Ó, X. Número... Não, na letra B ainda aí, do número 1. Letra B ainda, ó. Escreva mais duas palavras do poema que também rimam com arranhão. Então, vocês vão voltar aqui, nós já vimos que proteção e transformação. Aí, vocês vão voltar aqui, vão pesquisar mais duas palavras, que rimam com arranhão e vão escrever aqui. Quem já fez? Ô, tia, pode ser três? Tia. Tá, tem que obedecer o enunciado. Eu já fiz. Ô, tia, eu posso falar quais eu coloquei? Eu coloquei sensação e coração. Sensação, coração, tá certo. Eu coloquei coração e aberração. Certo também, tem essas duas palavrinhas no dedo. Eu botei sensação e aberração. Sim. Tia, eu botei aberração e coração. Tia, eu botei aberração e sensação. Sim, tá certo. Sim, tá certo. Só não vale dizer que não rimam e que não está no texto, hein? Temos que obedecer o enunciado, ó. Tia, eu coloquei aberração e imaginação. Tia, eu coloquei aberração e imaginação. Certo. As palavrinhas que riram, ó. Abenação, ó. Eu botei, eu botei a duas coisas rapidinho. Às vezes, às vezes, quando você tá dormindo, o vento bate forte aí. Porque se tem uma pessoa que tem um enunciado, na verdade, é o vento. E eu botei assim, ó. Sofia, fala disso não, senhora. Depois eu não vou conseguir dormir, não. Fala, Sofia. Pode ser as palavrinhas. Eu botei imaginação e aberração. Isso. Ô, Tia, eu tenho um trauma pra ter sensação. Tia, eu botei as palavras sensação e coração. Isso, ó. As palavrinhas que tem no texto que rimam com arranhão. Além dessas duas aí, ó. Aberração, que muitos de vocês colocaram. Sensação, coração, não, imaginação. Ó, são mais cinco palavrinhas, tá? Que vocês colocaram aí quem falou que está certo, tá bom? Quem colocou outras não tá certo, não. Tem que apagar e fazer. Porque aqui tá pedindo quem rima. Então, a gente tem que olhar sempre aí a finalização da palavrinha, tá? Eu vou fazer isso. Todos escreveram. Téo, escreveu, Téo. Soraya. Eu coloquei imaginação e coração. Ó. Imaginação e coração, ele disse. Ah, tá. Entendi outra palavra. Eu tô dando uma vela lá pra escolher. Soraya, você colocou o quê, Soraya? Eu aprendi a andar. Sabe o quê? Fala junto do colega, gente. A Tia Patrícia não ouve. Nem você e nem o colega falando. Vamos lá. Pronto, corrigido? Sim. Ok. Número 2. Releia o trecho abaixo. O medo tem um poder incrível de fazer transformação. Qualquer coisinha boba, aperta logo o coração. Ah, o que significa a expressão, aperta logo o coração. Nós vimos lá no tecido. Você já sente medo? Coração na boca, né? E agora aqui, aperta logo o coração. Porque quando você fica com... Você fica com... Sei lá. Você fica... Com medo. Quando você fica com medo, você fica escutando coisas, você fica meio cocô. Aí você fala que você tá com o coração apertado. Tá com medo. Na verdade, o Tia, eu fico com o coração apertado, fico nervoso e ainda fico com tanto medo que às vezes eu até vou pra cima da minha cama. Então, trata-se de uma sensação de quando estamos com uma situação de medo, parece que o coração está apertadinho ali no peito, né? Isso aí mesmo. Então, vocês podem colocar que quando estamos com a sensação de medo, dá a impressão que o nosso coração aperta no peito. Eu coloquei assim, coração na boca. Não. Resposta incompleta. Muito bem. A expressão na boca é outra expressão. Muito vaga essa resposta. Eu posso colocar aqui? Estão vendo o livro, hein? Não. Estão me vendo? Estão me vendo? Eu estou te ativendo. Estou te ativendo. Aqui, a Tia Patrícia vai escrever a resposta aqui, pra vocês corrigirem a de vocês, tá? Trata-se... 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 Pra vocês complementarem aí, que tem resposta muito pobre aí, hein? Trata-se de... Trata-se de... Trata-se de uma sensação de quando estamos em situação... Vou corrigindo aí, hein? Trata-se de medo. Trata-se de medo. Trata-se de medo. Parece que o coração está apertado no peito. Como se não tivesse lugar para ele. Aqui é o número dois. Letra A. O que significa a expressão? Aperta logo o coração. Essa expressão trata-se de uma sensação de... Quando estamos em situação de medo. Parece que o coração está apertadinho no nosso peito. Parece que nem cabe aqui dentro. Né? Não tem nem lugar para ele. Ok? Estão corrigindo. Complementa a resposta. Se colocou nada a ver, apaga para a gente. Pula, Laura, levantou a mão. Se tiver uma resposta com duas, você coloca duas palavras que a gente não compreende, não. Tá? Complementa aí a resposta. Vai ficar uma resposta bem elaborada. 9-18. Ai, ninguém está preocupado com a hora agora. Agora, a gente está aqui lá. Pronto. B. Que sensação citada no texto, que frio na barriga. Agora a gente volta lá para o texto, que frio na barriga. Pode ser relacionada à sensação de coração apertado. Coração apertado. Já pode encontrar a resposta em os subtítulos do texto. Aquelas expressões que nós usamos lá, vimos lá. Xixi de medo, tia. Xixi de medo. Xixi de medo. Coração. Aperta logo o coração. Xixi de medo. Combinou aí? Calma aí. Não. Calma aí. Coração na boca. Coração na boca. Você está na B. Você está na B, tia, ou na A? Estou na B. Do número 2. Letra B. Ah, então não está certo, tá? Hã? Coração na boca. Então, coração na boca, tia. Mas aí pergunta, que sensação? Então, a sensação de estar com o coração na boca, que é o subtítulo lá do texto que friu na barriga. Aí quando for falar, não consegue. Tia com medo. Coração na boca. Como se fosse essa expressão, né? Ô, tia, uma vez, quando eu acordei de um pesadelo, eu não consegui nem falar. É? Quer ser palavra. Ô, tia, sabe qual é o ruim de eu dormir e ter pesadelo? É que eu não consigo acordar pra, assim, recomeçar o sonho. Verdade, acontece mesmo. Nem eu. Quando eu acordo, já é de manhã e eu lembro daquele pesadelo o dia inteiro. Isso. Não, eu consigo. Eu consigo acordar. Eu não consigo acordar. Eu só acordo de amanhã. É a mesma coisa que a Marília falou. Eu tenho essa sensação também. Você tem um pesadelo à noite. No pesadelo, você acorda. Tem a sensação de que você acordou, mas não é. E aí quando você acorda mesmo, você fica ali, né? Sempre relembrando daquilo. Tia, eu consigo. Tia, eu consigo. Tia, quando eu vejo um pesadelo. Tia, quando eu vejo uma história, assim, de você... Tia, Patrícia. Vitória, deixa o seu microfone desativado, tá? Tia, toda hora está ativando o microfone. Fala, Rafa. Tia, sabe o que acontece? Pior que eu consigo acordar, você sabia? É, tá ligado. Eu consigo acordar. Eu consigo acordar, só que eu acordo, tipo, de madrugada. Quando minha mãe ainda tá tomando o café dela pra preparar o meu. E eu não consigo dormir mais. Porque, é, de vez em quando eu consigo. Mas eu fico pensando, né? Do mesmo jeito, eu penso naquele pesadelo. Eu não consigo esquecer meus pesadelos. No caso, eu penso toda hora, todo dia. Acontece mesmo. Número três. Segundo o poema, o que pode acabar com a sensação do medo? Do poema, aqui agora, medo. O que pode acabar com a sensação de medo? Lembrar de coisas boas. Nessa hora, um abraço forte, um carinho, proteção. Aqui, ó. Na segunda estrofe. Nessa hora, um abraço forte, um carinho, proteção. Fortalece o nosso ânimo e acaba a sensação. Isso mesmo. Um abraço forte. Então, o que pode acabar com essa sensação do medo? Segundo o poema. Um abraço forte. Um abraço forte. Um carinho. E proteção. Isso é bom mesmo. Por quê? Porque a gente se sente segura. Aí, parece com medo, ó. E tá lá na imaginação e evapora, assim, ó. Vai embora. Você se sente. Eu gostei da mesma coisa. Você é Patrícia. E quando você acorda, você já esqueceu 5% do seu sonho. E aí, do seu sonho. Aí, no dia inteiro, você esquece 90% do seu sonho. É porque você vai fazendo outras coisas, outras atividades, outras ações. Aí, acaba. O meu não é bem assim. Sempre eu lembro do meu sonho no final. Mas aí, como o Davi está vivo. Falando de alguma coisa. Durante o dia, vai passando. Aí, quando chega a noite, você relaxa, né? Que vem, assim, o silêncio. Às vezes, retoma lá na imaginação, não é? Tinha. Pronto. Todos já corrigiram. Uhum. Tinha Patrícia. Tinha Patrícia. Oi. Eu não sei por qual motivo, mas quando eu estou nos meus sonhos, eu sinto assim, teve uma vez que eu já gritei em minha mãe e eu estava, sei lá, eu estava fazendo alguma coisa lá no meu sonho e do nada eu perrei em Cecília. Sim, estava sonhando. Eu também, tia, eu também, eu estou linda. Alguma coisa que vocês... Eu acho que eu estou falando. Eu começo a falar. É, acontece. Minha irmã é sonora. Então, quando ela sai alguma coisa, ela fala um monte de coisa estranha. Uma vez, ela já falou, não come isso, não come isso. Aham, fala mesmo. Tinha, a gente fica sem entender. Ô, tia. Ô, tinha, você já teve isso quando eu era criança acordar quase três horas da manhã? Tinha. 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 Tinha, eu tô falando. Eu acordo quase isso, toda noite. Tinha. Marina, agora que eu comecei a ler bastante de noite, eu não estou tentando mais perder. Tinha. Ô, tia, Patrícia. Pronto, pessoal. Todos já corrigiram. Tinha, Patrícia. Tinha, tem vezes que eu tenho um pesadelo e eu fico falando nomes à noite. Ô, tia. Mas você até dá e grita, né? Nem fala baixinho, não. Grita. Tinha, Patrícia. Ô, tia, Patrícia. Fala, Davi Rui. É, minha mãe me contou que quando eu tava lá na minha casa de guriri, de madrugada, assim mesmo, ela acordou falando assim, Margoto, Margoto, Cadal da Velta é Margoto. Minha mãe me disse que ela acordou e eu falando isso dormindo. De tanto que vocês brincam, que vocês conversam, aí chega a noite, vai sonhar lá o que vocês aprontam durante o dia. Então, quem faltou? Só a Júlia. Ô, tia, você já teve alguma coisa? Eu acho que o cara também voltou. Eu, eu, todo, todo dia, de noite, acorda essa hora. Todo dia. Você voltou, Júlia, eu tô, é. Gente, o Toé tá aqui. Tá? O Toé tá aí. Ah, é, deixa a câmera desligada. Pronto? Sim. Só pra encerrar aqui, rapidinho. Amanhã a Patrícia vai falar desse trabalho aqui, olha. É o trabalho que nós vamos fazer. Minha mãe me falou isso. Minha mãe me falou isso, é que eu não sabia. Minha mãe me informou também. Trabalho sócio-emocional que vocês vão ter que gravar um videozinho como se fosse um vlogzinho, né, daqueles que já digam, tipo um vlog. E aí, então, vocês, cada exemplo é individual, mas vocês vão receber o tema pra falar nesse videozinho, tá? De forma muito descontraída, vocês vão recebendo um roteirozinho, que vocês vão escrever a fala de vocês. Lembra do tutorial? Vocês conferam nisso já. Oitinho, pode fazer o coração. Lembram do tutorial que vocês já fizeram? Muitos, né? De lá na frente da câmera explicar a receita culinária. Agora não, agora vocês vão falar sobre essas habilidades aí. É individual, mas cada equipe vai ter uma habilidade que vai falar sobre isso, tá bom? Então, pede a mamãe pra vocês darem uma lida aí. Pra começar a montar o chatinho de vocês respondendo essas perguntas. Tia, você lembra que quando o Thiago, a gente tava vendo aquele vídeo sobre as culinárias e todo mundo fez? A gente até hoje não terminou. Ninguém viu o meu ainda que tá muito lindo. Tá, mas o Thiago nunca vi. Nunca. O que que aconteceu? Só que eu tenho que retornar agora. Tá bom, meus amores? Beijos. Tchau. 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 Beijo. Tchau. Tchau. Até.